Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje com o Moto G60, vamos aprender como adicionar a conta do Gmail, né? Uma conta aqui que serve como Gmail, conta da pré-história, que é a mesma conta aqui do Google, como adicionar várias contas aqui do seu Moto G60. Então vamos lá para mais um procedimento aqui do canal, que é bem simples. Basta você vir aqui nas configurações do seu dispositivo, vir aqui na opção de contas, dar um clique e aqui você vai adicionar, clicar adicionar a conta. E é só clicar aqui, Google. Clicou e agora que você vai para adicionar aí, ali galera, tem várias outras opções de outras contas que você vai adicionar aqui. No meu caso, somente a conta Google. Eu dou um clique e aí ele já adiciona aqui. Aqui ele pede de me colocar o meu e-mail, certo? E aqui a senha. Caso você não tenha, você pode estar criando aqui, beleza? Aí você coloca o seu nome e tudo mais. Aqui como eu já tenho uma, vou só fazer o login. Vou escrever aqui o meu e-mail, certo? E aí galera, caso você também tenha, você já coloca aqui e preenche o seu e-mail e a sua senha. E é só fazer o login aqui no seu dispositivo, beleza? Ou se não tiver, você cria aí uma conta. Já coloquei aqui o e-mail e a senha. Vou clicar aqui, avançar, depois concordo. E aceito aqui galera, os termos aqui. E pronto, olha só. Conta adicionada, como vocês podem ver aí. E essa conta, ela também aparece aqui na Play Store. Eu tenho essa conta aqui e agora eu tenho também disponível aí a minha outra conta do Google, beleza? E é basicamente isso galera, como adicionar uma conta Google aqui no Moto G60.